Na Alfândega do Porto está já a decorrer a terceira edição do Porto.com, que junta o melhor da gastronomia portuguesa durante quatro dias, com a participação dos melhores chefes e produtos nacionais. Andréa Neves. É verdade, sobretudo os produtos portugueses, cada vez é mais importante que possam ser consumidos e com muita qualidade. Aqui há várias mostras, nós estamos apenas numa das áreas, é aquela que está relacionada obviamente com os queijos. Os queijos que neste caso tanto vêm da Beira Baixa como da Serra da Estrela, mas todos os produtos nacionais estão aqui representados para que possam ser saboreados, comprados e em alguns casos as pessoas terem uma explicação sobre a origem e sobre a maneira como são feitos para terem a certeza que o que levam para casa é de facto bom. José Alfredo é produtor, neste caso de queijos da Serra, muito boa tarde. Como é que as pessoas estão a reagir ao facto do queijos da Serra ainda ser um daqueles produtos que quase toda a gente gosta? Estão a reagir bem e desde já agradeço imenso ao clube produtoras a nos terem convidado para este evento, que é muito importante a dar conhecer os nossos produtos nacionais nestes eventos e também nas lojas. E pronto, é um produto genuíno Serra da Estrela. É feito como? As pessoas costumam perguntar-lhe do que é que é feito. Um queijo Serra da Estrela para ter todas as críticas do queijo Serra da Estrela é tem que ter a deminação de origem, o selo de certificação e a marca de caseína, que é o BI do queijo. O BI não tende a marca de caseína, não é genuíno Serra da Estrela. Não, pronto, tem que ter estas três características. E do que é que é feito? As pessoas costumam perguntar-lhe como é que é feito, o que é que leva? Este queijo é feito com o leite da raça da Serra da Estrela Bordaleira, é feito artesanalmente, manualmente, e pronto, é uma pequena empresa onde trabalham sete pessoas numa aldeia do interior, que é muito importante. Pode mostrar-me outra vez aí a designação que tinha? Terá que ter a deminação de origem, a marca de certificação e a marca de caseína. É um BI do queijo? É o BI. Nós, através desta marca de caseína, sabemos qual foi o produtor que nos forneceu o leite, qual foi a senhora que fez o queijo e qual foi o dia que fabricam. Muito bem, e é certificado também de qualidade. Muito obrigada por estas primeiras explicações. Esta é uma zona onde muita gente se concentra, porque tem também, obviamente, a possibilidade de ir provando alguma coisa, de até certo ponto poderem desenvolver alguns gostos, seja pelos queijos, seja por outros produtos que estão aqui a ser dados a conhecer às pessoas, porque o importante é que elas também os possam provar. Muito boa tarde. Posso perguntar-lhe, por favor, o que é que está a experimentar? Maranho. Maranho, Vila do Rei. E o que é que acha desta iniciativa estar a decorrer agora? É bom, é ótimo. Há aqui alguns produtos portugueses que não conhecia? Sim, alguns, não. Na Vila do Rei. Peço desculpa, digam outra vez. Nós vamos muito ao continente. Nunca tínhamos provado. E de Maranho. Já sabe que é típico de Castelo Branco, da Barabalho. A menina esteve-me agora a explicar. É importante ir conhecendo também os produtos que há por Portugal. Sim, porque eu já estive para comprar e não comprei com receio de não gostar. Agora, como fiz a degustação, já para comprar. É, muito importante. Muito obrigada também pela vossa ajuda no perceber da importância que é, certamente, as pessoas poderem, de alguma forma, provar os produtos. Que é também o que está aqui a acontecer outra vez, mais uma vez com um queijo, mas vamos aproximar-te-os. Muito boa tarde. Qual é a importância de poder assistir a estas degustações? É extremamente importante poder conhecer estes produtos das várias regiões de Portugal. As pessoas, quando vêm, têm curiosidade por algum produto maior, no seu caso, vinha à procura de alguma coisa em especial? É, historicamente, de várias regiões de Portugal. Provar tudo. Produtos da soaça, produtos do Alentejo, também são importantes conhecer também. Muito bem, muito obrigada também. Portanto, são várias as exposições, vários os produtos. E se saímos da zona dos queijos, dirigimos-nos agora à zona dos legumes. É uma zona onde, obviamente, são produzidos legumes com qualidade, é reconhecido e, portanto, não é nenhuma novidade. Inocência Morim, é produtor. Boa tarde. Os produtos que têm atrás de si são produtos produzidos na zona da polva de Varzim, não é verdade? Que é uma das zonas onde, realmente, para além de catástrofes, de vez em quando, passam alguns estufões que acabam por destruir as estufas. Mesmo assim, a qualidade continua a manter-se. As pessoas, os portugueses, reconhecem essa qualidade? Sim, pronto, e neste momento nós estamos aqui neste evento, onde representamos a PAM que está sediada na polva de Varzim, que é uma organização de produtores, que faz parte do Clube de Produtores desde o seu início, desta grande família que é o Clube de Produtores, como podemos ver, que tem 231 membros e 1.559 produtores individuais, uma grande família, e que, realmente, nestes eventos, aproxima o produtor do consumidor, o que é saudável. As pessoas ainda se admiram de termos tão bons produtos? Por vezes as pessoas ficam admiradas, de facto, de ser nacional. Estamos habituados que só o produto importado é que tem valor, e, de facto, aqui provámos que, realmente, o produto nacional é um produto de qualidade excelente e de sabor acima de tudo. Ajude-nos a perceber o que é que aquela jovem está a fazer. Ela está a fazer ali um molho pesto, realmente o nome não é português, mas os produtos utilizados são todos portugueses e de boa qualidade. Vou-lhe perguntar a ela, muito boa tarde, o que é que está exatamente a fazer nesta altura, ou quais são os produtos que está a utilizar? Neste momento estou a fazer um molho pesto, e estou a utilizar folhas de marjoricão, alho, sal, azeite e pinhões. As pessoas têm noção de que estes molhos podem ser feitos com produtos portugueses? Sim, penso que sim, a maior parte dos produtos, a maior parte usa-se muito em Portugal, por isso penso que sim. Há muita gente a passar por aqui a perguntar a receita? Sim, sim, nós também temos aqui o filhete, também já tem a receita, sim, mas as pessoas costumam perguntar. Muito bem, estes são, então, alguns dos produtos portugueses que se dão aqui apresentados. De qualquer forma, podemos conhecer ainda outros, neste caso vamos falar de alguns dos outros. Muito boa tarde, posso saber o seu nome? Helena Valda. E vem de onde? De Pombala. De Pombala, o que é que nos traz que é típico de Pombala e que as pessoas possam ainda não conhecer? Olha, nós trazemos os beijinhos de Pombala e as cavacas de Pombala. São produtos normalmente já conhecidos? Já somos a quarta geração a fazê-los. E têm mantido a tradição na forma de fabrico? Exatamente, nós tentamos conciliar, é claro, as tecnologias, mas sempre mantendo a tradição, esse é um ponto essencial. Acha que é esse mesmo o segredo de se irem vendendo os produtos portugueses cá dentro? Eu acho que esse é o sucesso. Muito bem, muito obrigada também por estas explicações. Nós tivemos aqui convido o clube de produtores que nos tem dado esta e outras oportunidades de conseguirmos também vender os nossos produtos. Já agora, as pessoas são curiosas, vêm provar? Vêm, vêm, muito. Ora, ainda bem, assim também ficam a saber que é bom e podem depois também comprar. Há pão, há queijo, há vinhos, há legumes, há tudo aquilo que possa encontrar por esta alfândega do Porto até ao dia 29. O melhor é ser curioso, vir e experimentar, afinal pode descobrir, como há pouco aqueles senhores, sabores de Portugal que nem sabia que existiam. E há muitos de facto aí para degustar-se. Andréa Leves. E aí E aí E aí